Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre atenção. É um dos principais, talvez o primeiro fator que interfira na aprendizagem. A gente começa falando em as sensações, os canais por onde nós recebemos estímulos constantemente. Queiramos ou não, estamos expostos a eles pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pela pele. Estamos diante desses estímulos. O que é a atenção? A atenção é você selecionar para onde você vai canalizar o seu foco. Então, imagine que diante de tantos estímulos, aqui estamos expostos o tempo inteiro, inclusive na sala de aula, e hoje com essa novidade tecnológica apelativa que é o celular, estamos concorrendo, nós professores, com inúmeros outros estímulos, inclusive os interiores, os pensamentos. Então, qual é o grande desafio do professor? O grande desafio é chamar a atenção em primeiríssimo lugar do aluno. Então, você precisa conquistar essa atenção, sabendo que você está competindo com muitas outras coisas. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele, em termos de evolução, ele é preparado para detonar essa liberação dessa química de neurotransmissores responsáveis por essa atenção, ou o principal responsável se chama norepinefrina, que é também conhecido como noradrenalina, mas norepinefrina é o nome quando é um neurotransmissor. Neurotransmissor é o que é produzido pelo neurônio, e hormônio é produzido pelas glândulas. Nosso sistema, nosso cérebro é preparado para soltar esse neurotransmissor quando? Quando é que nós precisamos prestar atenção, até por uma questão de sobrevivência? Quando alguma coisa é perigosa? Ou quando alguma coisa é atraente? Quando alguma coisa é urgente? Ou simplesmente quando aquilo ali tem relevância para nós? Então, vejam que nosso cérebro está preparado para algumas coisas que nos chamam atenção e que são uma questão de sobrevivência. No caso da gente aprender aí, né, da escola, naturalmente a criança ou o adolescente não está relacionando isso a nada, né, de perigo ou de urgência, não é nada disso. Portanto, precisamos fazer com que seja relevante. Relevante para a criança é brincar, relevante para o adolescente, talvez seja, além também de se mexer, de mexer o corpo, de se interessar, é saber por que aquilo ali serve, por que é relevante para ele. Isso é uma coisa bastante importante. Então, quando o professor, ele gosta do que ele faz, ele próprio vibra com aquele conhecimento, pode ser que simplesmente nisso ele consiga passar essa relevância para o aluno dele. De qualquer forma, você precisa de uma coisa como professor, se ligar em cada um, no seu aluno, em cada um dos seus alunos. Experiências mostram que crianças, seres humanos, eles precisam do olhar para prestar atenção. Então, o bebê, ele presta atenção no seu olhar, então você olha para ele e ele vai olhar para o que você está olhando. Então, ensinar e aprender diz muito respeito a essa atenção compartilhada. Então, atenção compartilhada é um fator bastante importante para você, professor. Preste atenção ao seu aluno, você em primeiro lugar, olhe para ele. O olhar é importante. Então, essa troca de olhares é muito importante. É fundamental, na verdade, para que você consiga essa atenção. Além disso, tem coisas mais simples, mais prosaicas, como por exemplo, você mudar o tom de voz, você fazer com que o aluno se movimente. Movimento mesmo. De repente, você introduz esse elemento surpresa na sua aula e para e pede para todo mundo levantar e fazer um movimento estranho. Então, claro que aquilo ali vai, que é isso que está acontecendo, né? E aí, você retoma a atenção daquele que estava dormindo, né? Então, é um jogo, é uma questão de você estar em primeiríssimo lugar o tempo todo olhando e prestando atenção em primeiro lugar ao seu aluno. Então, isso aí é uma das coisas que nos faz, nós professores, sermos diferentes das máquinas. Hoje, em todos os vídeos, eu coloco uma referência, tá? Vou colocar uma referência principal sobre aquele assunto. Qual foi a minha principal fonte? Hoje, em geral, tem mais fontes, mas foi a minha principal fonte daquele dia e vocês vão ver aí que é, vai estar escrito, é o livro muito bacana chamado How We Learn, Why Brains Learn Better Than Machines, For Now. Então, é como nós aprendemos, é por que que os nossos cérebros aprendem mais fácil, aprendem melhor do que as máquinas, por enquanto, né? Mas, por enquanto, é isso. A gente aprende melhor do que as máquinas. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas, esse livro é de um neurocientista chamado Stenslas de Reine, de Reine, Eu não sei como é que é pronunciado o nome dele, ele nem é americano, ele é francês. E aí, esse livro vale a pena, é uma fonte rica, importante, séria de informações sobre como aprendemos e como, então, nós, professores, podemos melhorar. Ah, lembrei de mais uma coisa. É uma informação importante que ele próprio traz no livro. A concorrência de estímulos é muito ruim, né? Então, você ter uma sala de aula muito cheia de estímulo não é bom, não é bom, de acordo com pesquisas bastante recentes, né? Então, quanto menos estímulos houver na sala de aula, aquelas salas muito enfeitadas, não são uma coisa tão boa, tá bom? Então, até a próxima. No próximo episódio, a gente se encontra. Tchau! Tchau!